Eu, MC Paulinho, convoco todos os santistas de coração Pra cantar comigo esse refrão Vou convocar o Santos, que tá picado, picado Daquele jeito! É o Robinho, ou o Neymar, pedala pra cá, pedala pra lá Vou convocar o Santos, que tá daquele jeito É o Robinho, ou o Neymar, Paulo Henrique, pé direito Mas em 2010, nosso time bate fácil Mas pra ser campeão, manda os caras pro ataque Mas pra ser campeão, manda os caras pro ataque Quem são vocês? Quem são vocês? É o Robinho, ou o Neymar, pedala pra cá, pedala pra lá É o Robinho, ou o Neymar, pedala pra cá, pedala pra lá É o Robinho, ou o Neymar É o Robinho, ou o Neymar, pedala pra lá É o Robinho, ou o Neymar, Paulo Henrique, pé direito Mas em 2010, nosso time bate fácil Mas pra ser campeão, manda os caras pro ataque Mas pra ser campeão, manda os caras pro ataque Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? É o Robinho, ou o Neymar, pedala pra cá, pedala pra lá É o Robinho, ou o Neymar, pedala pra cá, pedala pra lá É o Robinho, ou o Neymar Mais, 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 mais Ele vai ser campeão É o Robinho e o Neymar Pedala pra cá, pedala pra lá É o Robinho e o Neymar Pedala pra cá, pedala pra lá É o Robinho e o Neymar Evolution, som e acessórios Café e veículos Tomo junto, aí teta É nóis